Olá, como vai você grande fã de Alien? Tudo bem? Eu sou o Will Hedlun trazendo mais um vídeo especial aqui onde desta vez eu vou fazer os treinamentos dos Fatalities do Xenomorpho aqui Mortal Kombat XL, olha lá, vamos pegar o Xenomorpho aqui e vamos pegar o corrosivo e vamos escolher contra qualquer um aqui é treinamento então a pessoa não vai revidar, mas vamos colocar aqui o Kung Lao sei lá, Sônia Breit, Sônia Breit, a gente secreta, vamos fazer o random aqui para ver qual que o jogo escolhe Pátio do Imperador no vídeo anterior aqui de Mortal Kombat eu fiz a verificação, análise e tal de todos os golpes do Xenomorpho golpes especiais, combos e tal do Xenomorpho corrosivo, tá? lembrando que são três tipos de Xenomorpho e estamos aqui com o corrosivo agora eu vou fazer, desativar o tempo do Fatality, ativar, vamos desativar o tempo do Fatality, né? tá, vamos entrar aqui, então eu não tenho, não tenho limite de tempo para fazer o Fatality, tá? é, o que vai ajudar para aprender, né? então vamos lá, finalizações aqui primeiro Fatality é, para, para, duas vezes para baixo, traz frente X beleza, vamos ver, é, tum tum tum, e foi, foi, hein? logo de cara, eu gosto assim a, a Rainha, a Rainha apareceu e olha que linda, ela chegando, sai do escuro ali pega e vai separar igual fez com o Bishop igualzinho fez com o Bishop lá em Aliens, o resgate que legal, fiz o primeiro Fatality com a Rainha e foi bem fácil tenta novamente tenta novamente, vamos fazer de novo? só mais uma vez, só mais uma vez, por favor, por favor meu Deus do céu, é tão fácil que eu quero fazer de novo não, só fui falar é, vamos lá pum 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 ah, vamos lá, de novo é, nem precisa fazer muito rápido é só fazer, pum pum faz com calma, faz com amor, o importante é o amor, Brasil e lá vem, ela sai do escuro, é muito bonita e está bem detalhada podia ter uma versão de DLC para você jogar com a Rainha fala, você que não seria muito lindo, hein? jogar com a Rainha beleza, tentar de novo, tentar novamente vamos agora escolher um outro Fatality é, híbrido mortífero a distância média é, isso aqui é um pouquinho mais complicadinho traz, frente, baixo, frente, quadrado traz, frente, baixo, frente, quadrado tá, beleza acho que não está tão difícil não vamos ver vamos lá, a distância média, né? sei lá, vamos ficar aqui assim, ó foi, hein? foi, hein? foi, chegou ah, ele realmente ele habilita umas lanças eu fiquei com essa dúvida no vídeo anterior e aí perfura com a boca tá, distância média ele coloca umas lanças tipo o priorador nenhum sonor morf tem isso nunca vi é uma criação para o jogo né? tudo bem, tudo bem vamos lá, de novo distância média acho que mais ou menos daqui assim e não, fiz errado e fez ele ele colocando é muito legal não é tipo um ativando as lanças e aí finaliza com a boquinha e vem aquela baba saliva ali muito legal não é tão elaborado mas tá ok também né? queria que fosse um pouquinho mais elaborado né? para um fatality tipo o X-Ray é mais legal do que o próprio fatality bom, enfim tentar novamente fatality de cenário próximo ah, é aí então você tem que estar próximo e tem que fazer alguma coisa que no jogo não fala e isso depende do cenário eu teria que estar no cenário que tem eu não sei se você souber como é que faz isso não são todos os cenários com certeza mas que você joga da ponte essas coisas, né? mas aí eu tenho que fazer o que? que tipo de comando exatamente tem que fazer para conseguir utilizar o cenário o cenário para dar um fatality eu não sei se você souber coloca nos comentários me ajuda aí ah, vamos ver aqui vamos ver os Fiction Kills tem 5 beleza 3 estão bloqueados bomba suja bomba química e laser perverso seja membro da facção campeã contribua para a vitória na guerra de facções então tem esse esquema aí de guerra de facções que eu acho que é jogo online e aí então não vai rolar destravar atinge o nível 25 no dragão negro não sei o que é dragão deve ser uma opção de jogo então o que está liberado é feixe de satélite segura o IR2 e põe duas vezes para frente e a lâmina tática R2 duas vezes para trás vamos fazer os dois aqui se é que dá aqui nesse momento aqui vamos ver ó, deu, hein aaaah mandou um que legal e isso pode ser de qualquer distância porque você vai mandar um um feixe do satélite Fiction Kills tentar novamente vamos ver de novo vamos ver de novo vamos ver de novo e é muito fácil muito fácil ó segura a defesa e duas vezes para frente vai meu filho para frente aí por que eu não quero ir agora ah, será que tem cura de distância é, tem tem, tem tem distância assim tem que ser bem longe nossa eu joguei o que eu joguei? eu joguei a ponta da minha cauda só pode ser, né cortou a cabeça tá bom vamos de novo aqui vamos pegar esse esqueminha na distância que eu acho que deve ser bem distante aqui ó bem distante e aqui eu vou fazer o do laser é, tem que ser bem distante e aí e manda o satélite queimar e queima ali e evapora é tudo e fica só a caveira numa posição impossível né se tá só a caveira ali nunca que vai conseguir ficar sentadinha assim é, mas tudo bem e vamos ver de novo então é, é o segundo ali que ele joga uma lâmina vamos ver aqui papapapa tá é tá com o cara que jogou a ponta da cauda aquela parte mais afiada do rabo do Xenomorfo mas podia mostrar né a ponta saindo e pegando foi meio preguiçoso esse trabalho aqui da Nathammer nessa parte aqui e é chato criticar a Nathammer porque ela fez um trampo muito legal com o Xenomorfo no jogo então é isso aí por hora é isso muito obrigado pela companhia se você gostou do que você viu aqui desse vídeo aperta o botão no gostei para me motivar e apoiar a fazer cada vez mais vídeos não só do Alien corrosivo aqui Mortal Kombat mas como da franquia Alien no geral se você ainda não é inscrito se inscreve aí porque não vai faltar vídeo sobre Alien e também Predador aqui no canal forte abraço super beijo eu fui valeu